Opa, e aí pessoal, pra mais um vídeo de Dead Ahead, e neste vídeo eu irei falar a melhor estratégia possível, que eu peguei uma nova estratégia pra o evento de Natal. E você tem que ter as seguintas unidades, é claro, precisa ter elas nível máximo, por causa que aqui não deu muito certo, acho que tinha duas unidades que não estavam nível máximo. Vocês precisam ter o Grenade, precisam ter a Turbo, a Queen, precisam ter também o Doutor Kane e o Cap. E também pode ser opcional colocar o Austin, se quiserem. E pronto, esse time consegue tankar o evento inteiro, porém, como não tenho a Turbo máximo e a Queen também, acabou que eu perdi ele, se só sobrou o Kane, não sei como. Só sei que ele tá muito quebrado e o meu Kane não morreu, só sei que ele ficou vivo até o final de novo. Bem, então esse é o melhor time, eu ainda tô vendo outras formações de time também, e eu também sei que o time dos Caipiras, com o Rural Chopper, é extremamente bom também. Se tu tiver ele, bota a Famer e o Redneck, pronto. Tu vai ter um time bem quebrado pra... Bem, não, ali é formação de poder de equipe, aí com o poder de equipe dele, se tu vai conseguir pegar pontos de coragem, pra colocar mais unidades no campo de batalha. Assim, deixando bem mais OP pro teu lado. Tchau, tchau.